Lula recebe o presidente francês, Emmanuel Macron, em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido neste momento com o presidente da França, Emmanuel Macron, aqui no Palácio do Planalto. Após a reunião bilateral, os dois presidentes irão assinar uma série de atos com parcerias entre os dois países. Ao final da cerimônia, haverá uma coletiva de imprensa para que os jornalistas dos dois países possam fazer perguntas aos chefes de Estado. Pelo lado brasileiro, a imprensa irá questionar o veto francês para que fosse selado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, além da situação da Venezuela, que terá eleições presidenciais este ano. Depois do compromisso no Palácio do Planalto, Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva irão promover um almoço ao presidente da França no Palácio do Itamaraty. Esta será a última agenda entre os dois presidentes, que cumprem compromissos públicos juntos desde terça-feira. Macron irá se reunir às quatro horas da tarde com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. De Brasília, Jonathan Ferreira. Ô gente, mais um almoço. Eles já andaram de barco, tiraram foto no meio do mato. A Janja tomando lá o seu suquinho. Depois foram a inauguração do submarino. Aí fizeram lá várias postagens. Tem lá um monte de painel, sabe? Toda uma estrutura com arranjo de flores. Agora vem um almoço. Então assim, eu fico pensando, quem é que paga essa conta? Sabe, porque você está desde sexta-feira, você que está acompanhando a gente, trabalhando. Será que essas pessoas não poderiam tentar simplificar? Falar assim, olha, o país está numa situação de vício. A gente está sem grana. Então senta todo mundo aqui. O que tem que fazer? Vamos lá no navio, rapidinho, no submarino. Inaugura, não tem nenhuma firula. Almoço é o seguinte. O que é hoje? Hoje é dia de tropeiro. Então nós vamos comer um tropeirão. Sabe, mas sem esse requinte todo. Tem senha. Ah, mas faz parte da diplomacia. Sim, porém, quem é que está pagando essa festa aí, amiguinho? Sim. Pega lá o quanto eles gastaram de evento desde terça-feira aqui. E você é o fiador dessa história.